Meu nome é Favela, agora é sério. Agora é sério, siga o Júnior. Agora é sério, siga o Júnior. Recebemos uma informação de que o motorista da promoção social veio protocolar um documento aqui na Câmara. E o documento tá com... China é presidente ainda? Como que pode uma coisa dessa? O China é presidente ainda? Cadê o presidente China? Olha só. Os documentos vindo da Secretaria de Promoção Social denomina o presidente da Câmara o China. O pessoal da promoção social não tem acompanhado a sessão da Câmara ou o pleito eleitoral, doutora? O que a senhora acha disso? A senhora vai protocolar um documento desse? Não. Não? Só vou orientar aqui pra gente... Entendi. Qual vai ser a orientação, doutora? Só pra gente saber aqui que o motorista Edson trouxe. Olha só. Trouxe um documento, rapaz, da promoção social, do CRES ainda. CRAS. Centro de Referência de Assistência Social. Colocou o China como presidente. Que fase. Vai ver o que que fala a comunicação, responde a comunicação e daí eles mandam pra cá. Daí qualquer coisa pede pra ligar também. Doutora, qual que foi a orientação? Pra refazer o documento e... A senhora acha que a promoção social não reconheceu o Pedro como presidente? Não, acho que é só um erro de... Digitação? O motorista sempre sai vazado, olha só. Que bucha, hein? Ô, senhor Edson, o que que aconteceu? Os documentos vão voltar sem o protocolo? Não sei, cara. Hã? Vou levar nas secretarias lá e vou arrumar. Foi erro de digitação? Não sei, falar pra você, cara. Só que eu vou me protocolar só. Tá bom, então. Peguei lá nas secretarias. Aí a doutora falou que não dá pra protocolar, né? Eu vou passar pra eles o que ela passou pra mim, a orientação. Aí com certeza vão consertar. Tranquilo, então. Falou, Edson. Bom serviço aí, filho. Obrigado.